A eleição no Flamengo em dezembro vai se aproximando e com isso a política do clube começa a esquentar. Ainda não se sabe quem Rodolfo Landim irá apoiar. O atual presidente não pode ser reeleito, pois já o fez uma vez e pelo estatuto do clube o mandatário só pode ter dois mandatos consecutivos. A oposição ainda não lançou um candidato, Luiz Eduardo Batista, o BAP, que sempre participou da gestão de Landim, será candidato com toda a certeza e Rodrigo Dulce de Abranches, o seu vice-geral e vice-jurídico, aguarda o apoio oficial de Landim, que é muito especulado inclusive dos bastidores, muita gente acha que o Landim vai apoiar Dulce, mas até agora isso não foi confirmado pelo atual presidente e deve ser um outro candidato. O cenário ainda não está claro, mas fica bem evidente que grupos políticos se aproximam, o Landim faz uma espécie de governo de coalizão, assumidamente com apoio de vários grupos e no meio disso tudo surge no noticiário, novamente como uma personagem, digamos assim, com uma influência um pouco maior na política do clube, Patrícia Morim, que foi a presidente do clube antes da grande virada feita no Flamengo. Nós conversamos por WhatsApp com o presidente Rodolfo Landim, fizemos perguntas a respeito da aproximação com o Patrícia Morim e vamos resumir aqui, nos trazer aqui na verdade as perguntas e as respostas dadas por Landim às nossas perguntas envolvendo a ex-presidente do Flamengo e sua proximidade com o atual mandatário. Nesse vídeo que tem o patrocínio do Futebol Interativo. No Futebol Interativo você pode fazer cursos que o coloquem dentro de uma carreira no futebol, inclusive curso de gestão, mas é para ser um bom gestor. O Flamengo, por exemplo, tem uma ótima gestão financeira, administrativa no futebol, tem deixado muito a desejar, apesar desse bom começo de 2024. Você também pode fazer curso para analista de desempenho, para trabalhar com comunicação, com jornalismo, assessoria de imprensa dentro de um clube de futebol e tem a possibilidade de fazer um estágio dentro de um clube de futebol a partir do curso que você eventualmente vir a escolher e a fazer no Futebol Interativo. Entra em contato com os amigos do Futebol Interativo pelo link na descrição do vídeo ou pelo QR Code que está aqui na tela. Você certamente vai ser muito bem atendido e vai dizer para eles que chegou até o Futebol Interativo por intermédio aqui do canal do youtube.com.br. para conseguir aquele descontinho bacana na hora de adquirir o seu curso, o curso que mais lhe interessar, aquele que tiver mais relação com aquelas que sejam as suas expectativas dentro de uma futura carreira no futebol. Então vamos aqui à entrevista do Landim, as perguntas, repito, foram feitas por WhatsApp. Você vai ver aqui cada pergunta e cada resposta do presidente do Flamengo nesse nosso diálogo por mensagem. Primeiro perguntei para ele por que Patrícia Morim voltou a ter influência na administração do Flamengo, sendo ela símbolo daquilo que o grupo de Landim combatia. É bom lembrar, o do Flamengo foi vice de planejamento da gestão de Eduardo Bandeira de Mello a partir de 2013 e era o candidato original a vice-presidente-geral, tendo Valim Vasconcelos como presidente. Como a candidatura dos dois foi impugnada por algumas questões estatutárias, o Valim procurou o então amigo Bandeira de Mello, ele aceitou seu candidato e ali fizeram o restante da campanha pouco mais de três semanas e conseguiram derrotar a Patrícia Morim, que era a grande adversária desse grupo, que contava com Valim, com Bap, com Tostes, com Willemann, com Pracovic, com Ngoni, com Godinho, com vários nomes que foram bem assíduos, digamos assim, no noticiário do Flamengo logo nos outros meses, porque eram novos dirigentes falando dos problemas do Flamengo e as soluções que eles buscavam. E a resposta a essa primeira pergunta, dada pelo presidente Rodolfo Fulantin, foi na verdade ela vem apoiando a minha gestão desde o início, no entanto, nunca teve participação na gestão. Então ele diz aqui, que acredito que a minha pergunta se prendesse ao fato de a Débora, que ele escolheu para o lugar do Guilherme Kroll ser realmente amiga da Patrícia, né? E então diz, a Débora foi uma escolha pessoal minha, ela é uma mulher, algo que não tinha ainda conseguido indicar para a vice-presidência. É uma atleta laureada do Flamengo de alto nível, que trabalhou com gestão esportiva nos últimos 30 anos. Além disso, é uma pessoa que conheço há anos, deleguei a ela a iniciação esportiva dos meus filhos muitos anos atrás. Sou amigo pessoal da mãe dela, que trabalhou anos na minha equipe da BR, né Petrobras? Tenho a certeza de que os esportes olímpicos estarão muito bem com ela dirigindo a pasta, tendo a vantagem de equilibrar mais a equipe, por ter a sua história ligada aos esportes aquáticos. Então perguntei, não lhe parece contraditório contar com o apoio de quem deixou a presidência do Flamengo com uma dívida gigantesca e inúmeros processos na justiça do trabalho? A resposta de Landim, de modo algum, a nossa chapa se chamou Unifla, exatamente por pregar a união das diferentes correntes políticas do clube em prol de um bem comum. O cimento que nos uniu foi um projeto de governo com princípios, ações e metas bem estabelecidas. Fizemos um plano de gestão extenso e buscamos o apoio de todos os sócios do clube indiscriminadamente. Uma das coisas que me deixa mais feliz é ver as pessoas que tinham uma relação conflituosa estarem trabalhando juntas e alinhadas pelo bem do Flamengo. O sucesso que tivemos nesses pouco mais de cinco anos deve em grande parte a isso. O Flamengo unido é muito mais difícil de ser batido, argumentou Rodolfo Landim. E então eu insisti. Em entrevista a Fox Sports, quando candidato, em 2018, Landim contou que quando, então, vice de planejamento do primeiro mandato do Bandeira de Melo, ele se envolveu diretamente nas negociações das dívidas do Flamengo. Então eu questionei. Ou seja, o senhor teve participação direta no combate do endividamento que foi herdado da gestão de Patrícia Morim. Hoje não havia como um símbolo daquele Flamengo endividado que atrasava salários? Perguntei. Resposta. Sinceramente não, até porque a origem da maior parte da dívida do clube que vinha sendo rolada por muito tempo não ocorreu na gestão dela. Não tenho nem nunca tive nada contra a presidente Patrícia nem contra ninguém no Flamengo. E sou grato a todo o apoio e demonstração de confiança que recebo para administrar o clube. Hoje cabe a mim escalar a equipe e fazê-la trabalhar para atingir nossos objetivos. Os sócios do clube depositaram confiança de fazer esse trabalho em mim e quando me ofereci para ser presidente, sabia o que estava à minha espera, respondeu Landim. Então, perguntei. Mas, presidente, quando Patrícia Morim assumiu a presidência, o clube devia cerca de 330 milhões de reais. A dívida após o primeiro ano de mandato dela estava em torno de 350 milhões. Dois anos depois, ela saiu da presidência e a auditoria que vocês, no caso, os novos dirigentes, em 2012 para 2013, contrataram, constatou endividamento superior a 750 milhões. Muitos impostos não eram pagos, além de dívidas trabalhistas, etc. O senhor não acha que foi na gestão de Patrícia Morim que o clube chegou a um ponto mais fundo e perigoso em suas finanças? Perguntei. Cuidado, respondeu Landim. Não temos como comparar os números antes e depois de nossa entrada, porque os balanços eram feitos de forma completamente diferente. Por exemplo, não estava lançada no balanço à dívida do consórcio Plaza, de origem anterior à gestão da presidente Patrícia, porque, em uma reunião do Conselho Deliberativo, havia sido aprovada a proposta de não considerá-la, como se negar que algo que existia, de fato, fosse eliminar a nossa obrigação, ou seja, a dívida. Mas, esqueça isso. Nunca busquei arrumar culpados de nada, até porque não sei as dificuldades que cada presidente encontrou. A gente dirige olhando para frente. Quem fica olhando pelo retrovisor o tempo todo acaba batendo o carro, acrescentou o presidente do Flamengo. Então, eu insisti na avaliação. Então, a dívida cresceu exponencialmente na gestão da Patrícia Morim, também pela admissão da dívida que citou. Ele respondeu, só estou dizendo que não tivemos a evolução anual da dívida do Flamengo baseada nos mesmos critérios que utilizamos a partir da nossa chegada, ou melhor, não temos. Então, eu acrescentei, sim, porque o consórcio Plaza cobrava 60 milhões de reais, que é menos de 10% da dívida aferida em auditoria no ano de 2013. Além disso, as contas da gestão de Patrícia Morim referentes a 2011 foram reprovadas quando o senhor já ocupava a vice-presidência de planejamento. Daí, meu questionamento a respeito. Eram inúmeros e sérios problemas financeiros ao final da gestão. E ele responde, ninguém aqui está negando isso, mas problemas financeiros sempre existiram antes. Tivemos atrasos históricos de salários em várias outras gestões. O famoso, o dinheiro acabou, né? Na verdade, a frase do Márcio Braga é, acabou o dinheiro, né? Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Acabou o dinheiro. De novo, o importante é que são tempos passados e superados, disse Landin, na minha visão, no discurso absolutamente político, né? E, como sabemos, ele tem apoio de muitas pessoas do chamado Flamengo antigo na atual gestão. É um governo de coalizão, como eu costumo dizer, porque conta com apoio de várias correntes políticas do clube. É um cenário que preocupa muitos torcedores e acho que deve, sim, ser preocupante, porque no Flamengo começam, novamente, a surgir personagens daqueles tempos difíceis em que o clube não conseguia cumprir suas obrigações, era muito mal gerido. tentando ocupar cargos ou ocupando ou tentando ou adquirindo uma certa área de influência dentro das decisões tomadas no Flamengo. Isso é extremamente arriscado, na minha visão. Muito perigoso. Landin não será mais o presidente. Não sabemos se irá eleger o seu sucessor. Mas o fato é que o Flamengo, hoje, ainda convive com alguns fantasmas do passado. Mas o fato é que o Flamengo entrou nos eixos a partir de uma grande reformulação, da qual participou, inicialmente, o próprio Landin. Até muita gente atribui, como sempre digo, ao ex-presidente Bandeira de Melo a arquitetura da reformulação, mas não foi. Foram essas pessoas que eu citei e outras que participaram de forma ativa. Bandeira teve a sua participação, teve a sua relevância, mas não foi o idealizador da reformulação do Flamengo, até porque não era bem o perfil dele. Então, o que o Flamengo vive hoje é com uma certa ameaça, até, de uma volta ao passado, se personagens ligados àquele Flamengo que ninguém mais, entre os torcedores, quer ver, ganharem espaço, ganharem poder, ganharem influência dentro do dia a dia e da política do clube. Isso não é bom. Não é bom. Teremos eleição no final do ano. Vejamos se haverá um candidato distante desses velhos e tenebrosos tempos, que seja competitivo o bastante para vencer nas urnas e manter esse trem exatamente nos trilhos, como tem sido na parte das finanças, na parte da gestão, apesar de uma ou outra questão que possa ser colocada, algum outro questionamento. E, claro, no futebol, o Flamengo precisa, finalmente, entrar num ritmo que o coloque novamente entre os verdadeiros campeões, não só de Taça Guanabara, mas de títulos mais relevantes. Esse vídeo tem o patrocínio do Futebol Interativo. Você pode entrar em contato com o Futebol Interativo para saber detalhes sobre seus cursos, que podem iniciar, fazê-lo iniciar uma carreira do futebol, pelo QR Code na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Bem, a Federação vai confirmar horário e dia, mas deve ser no sábado às 6h30, tudo indica, vejamos aí, o jogo entre Flamengo e Fluminense, Fluminense e Flamengo, o primeiro jogo da segunda-final do Campeonato Carioca. E no dia e horário que forem determinados pela Federação, eu estarei no Canal Gold do YouTube, na transmissão dessa partida, fazendo os comentários. E conto, claro, com a sua audiência no Fla-Flu. Então, depois, uma hora, uma hora e pouco depois do jogo, depois de terminado, estarei aqui para fazer a live e bater um papo com vocês sobre esse primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no próximo final de semana, provavelmente no sábado, quando sair é, quando gravo esse vídeo ainda, a Federação não confirmou oficialmente, mas tudo indica, será no sábado, no domingo, o Vasco contra o Nova Iguaçu e na outra rodada, no outro final de semana, no sábado, Nova Iguaçu e o Vasco, no domingo, Flamengo e Fluminense. E aí a definição dos dois times que farão a final do Campeonato Carioca, lembrando que o Flamengo terá uma vantagem sobre o Fluminense. Dois empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, faz o Flamengo avançar. Na final, não há vantagem para ninguém, independentemente do número de pontos acumulados nessa fase de classificação, que foi a Taça Guanabara conquistada pelo time rubro-negro. Ok? Também quero destacar e chamar você a participar, claro, do nosso Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Então você acessa o link na descrição do vídeo, está aí o Clube de Vantagens, pode participar do bolão, você pode também concorrer a uma camisa oficial de futebol toda segunda-feira, logo no finalzinho do Na Área, que é o programa que eu faço às segundas e quintas às 11 da manhã, no canal S1 Live, no YouTube, com os amigos Alain Abimadi e André Rocha. Segunda-feira tem, quinta-feira tem, falando muito sobre o Flamengo. Participe do Clube de Vantagens. E também convido sempre você a acessar os links na descrição do vídeo para o canal de cortes. Lá temos o melhor das nossas lives. Faça a sua inscrição. Clube de Membros do canal. Teremos já já a live dos membros do mês de março, com dividir Nutella, com os membros na mesa redonda, que acontece a cada mês aqui no canal. Também o nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para os interessados. Ali compartilhamos um pouco da experiência acumulada em quatro décadas de jornalismo. E o blog do Mauro César, e o blog do Mauro César, no All Sports, todo dia, o novo texto sobre futebol, além do Uzi 360, que traz canecas e camisetas do canal, produtos diversos. Você usando o cupom Mauro tem desconto, pode apostar. É isso. Valeu e saudações. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Clube de Vantagens da S1 Live.